A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viver a vida local Fazer amor contigo Por-te bem louca de paixão Aquecer o teu coração Sem que não possas dizer não Tenho-te aqui na minha mão Aproveita a vida Pois só vives uma vez Não te quero ver triste O tempo passa a correr Vive com alegria Sempre com roda no ar Vida se manifesta Ninguém nos vai parar Dançar a noite toda Viver a vida local Fazer amor contigo Por-te bem louca de paixão Aquecer o teu coração Sem que não possas dizer não Tenho-te aqui na minha mão Vou sair de casa Hoje não dá para ficar Aumentem a sessão A noite está chegada Carro novo e vida boa toda A gente vai gabar Fim de semana é festa Ninguém nos vai parar Oh, 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 oh Dançar a noite toda Oh, 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 oh Viver a vida local Oh, 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 oh Fazer amor contigo Oh, 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 oh Por-te bem louca de paixão Oh, oh, oh Aquecer o teu coração Oh, oh, oh Sem que não possas dizer não Oh, oh, oh Tenho-te aqui na minha mão Jorge Pacheco Jorge, olá, tudo bem? Olá, Mónica, bom dia Jorge, estou um bocadinho confusa contigo Porque há pouco tiraste-me do castigo Agora queres festa o fim de semana todo Rapaz, decite É aproveitar o fim de semana Passar a correr E fazer uma grande festa Como aqui no Olhacique E vais fazer a festa, por exemplo No próximo fim de semana Ou outra data qualquer Vais fazer a festa por onde? Vou fazer a festa No próximo domingo No sábado Vou estar em São Martinho do Campo No Rancho Folclor de São Martinho De onde eu estou a viver Ontem à noite Tive uma grande noite No restaurante Pedrinhas Em Guimarães As mulheres foram incríveis Um beijinho para elas Portanto, só as mulheres É isso? Isso, só tinha mulheres Fechou-se o dia da mulher Ah, fechaste o dia da mulher Que já tinha acontecido Entretanto, nas redes sociais Se quiserem seguir Para saber um bocadinho mais de ti Da tua música Qual é a página? Isso é muito importante Mónica E eu convido toda a gente A passar na minha páginas Do Instagram e do Facebook É Jorge Pacheco, cantor Tem lá todas as informações Que vou colocando diariamente Sim, todas as datas Todas as músicas Portanto, todas as novidades Que nós quisermos saber Exatamente Muito obrigada Jorge Muito obrigada As meninas estão lindas também Obrigada às dominguetes Muito obrigada à produção Muito bonitas Desculpa Mónica Só quero mandar um beijinho Para a Gabi Antunes A minha promotora Também tua amiga Também a minha promotora Um beijinho para ela também Um beijinho para a Gabi Um beijinho muito grande E agora vamos passar Para uma grande mulher Que está ali A Iva A Iva também está com o Miguel Olha